Sobra a linha na vida na forma de baixo E me põe de uma rola na e-mail de baixo Mata sobre a angosto do ponto de baixo E se eu quiser ver com a minha vida Sobra a linha na vida na forma de baixo E se eu quiser ver com a minha vida na forma de baixo Mas me põe de baixo E se eu quiser ver com a minha vida